Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma laranja diferente. Ela é conhecida como laranja sanguínea, também conhecida como laranja de sangue. É um nome nada apelativo, né? Pior ainda, também é conhecida por muitos como laranja sanguinolenta. Mas vamos ficar assim, no popular, que é muito melhor. Melhor que usar o nome científico dela, né? Então é uma laranja bem diferente que nós vamos falar hoje. Vamos ver. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa aqui é uma fruta bem diferente também, tá? Ó, isso aqui é uma bergamota champanhe, tá? Não é nem laranja. Mas hoje o assunto não é com ela. Futuramente nós vamos conversar sobre ela, tá? Me acompanha aqui que nós vamos ali passar ali onde está a laranja. Bom, esta aqui é um pé de laranja sanguínea. Ou laranja de sangue, como é conhecida. É um pé relativamente novo, né? Então, é a primeira produção. Então, como é a primeira produção, tá? Ela ainda não está muito apurada, até o tamanho está pequena. Mas ela dá um tamanho bem maior do que uma laranja normal, tá? Mas já podemos demonstrar e fazer alguma coisa com ela também, tá? Bom, para nós compararmos, pessoal, nós vamos pegar uma laranja normal aqui, ó. Vou colher uma laranja normal, tá? Essa aqui, ó. Vou colher uma laranja normal, tá? E vamos comparar essa laranja normal com essa laranja que muitos chamam laranja de sangue. Mas não tem nada a ver com sangue, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou, para começar, descascar essa aqui e aquela ali. Para vocês verem a diferença, tá? Então, só vou tirar a tampa aqui. Cortando, né? Tá? Agora vamos pegar a laranja. Vamos colher essa laranja aqui. E vamos descascá-la também para nós compararmos. Veja, pessoal, a diferença. Essa é a laranja normal, essa é a laranja sanguínea ou sanguinolenta, como muitos chamam, tá? Pessoal, essa laranja aqui, que nós estamos falando hoje, tá? É uma laranja, tá? Num cultivo muito antigo. Já vem lá dos primórdios da Idade Média, tá? E ela iniciou-se lá no Mediterrâneo. Mais precisamente lá na Sicília, na Itália, tá? E lá iniciou e depois se espalhou para o mundo inteiro, tá? Hoje ela é praticamente bem conhecida em Portugal e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, poucos conhecem. E entre os que conhecem essa laranja, tá? Poucos cultivam ela. É uma pena, né? A gente incentiva para que futuramente muitos cultivem essa laranja aqui no Brasil. Porque ela tem características muito boas, tá? Para a saúde. Vejam bem, essa laranja normal, que nós conhecemos, amarela, ela é rica em vitamina C. Foi. E esta outra aqui, tá? Ela tem a seguinte característica. Além de ser rica em vitaminas, muitos autores, escritores, dizem que ela é uma bomba de vitamina. Entretanto, nós vamos destacar as que têm maior volume, que fazem o peso, a diferença. Que é também a vitamina C, igual a laranja normal. Entretanto, ela é rica também em beta-caroteno. E essa substância é ótima para o organismo humano, para as funções cerebrais. E também, ele atua contra as doenças degenerativas. Aquelas doenças que vêm com o tempo, com a idade vai passando, a pessoa vai adquirindo essas doenças. Incluímos nela também o colesterol, diabetes, e doenças degenerativas do corpo. Então, ela é ótima preventiva também. Então, essas duas características dela fazem uma laranja ímpar, tá? Uma laranja ímpar, essa laranja aqui. Tá? Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos colher essas laranjas aqui. Tá? Eu vou colher essas laranjas aqui. Tá? Detalhe, tá, pessoal? Quando vocês forem colher uma laranja, tá? Vocês nunca cortem o talinho aqui, tá? Certo? O certo de colher laranja, tá? É arrodeando ela e puxando. Tá? Por que, pessoal? Por que que não é bom cortar o talinho? Assim que eu vou fazer aqui, ó. Vou cortar o talinho dessa aqui, ó. Por que que não é bom cortar o talinho aqui? Que nem eu fiz aqui. Tá? Não sei se vocês olharam vídeos de poda anterior, tá? Mas, se nós cortarmos o talinho, tá? A laranjeira vai entender isso como uma poda de ponta de ramo. E aí, aqui nesse talinho aqui, tá? Ela vai nascer dois, três, às vezes quatro brotos de novos talos. E essa parte que foi cortada, não vai produzir na próxima sáfara. Só daqui a dois anos novamente. Então, por isso que a gente não corta o talinho. Que nem eu fiz aqui pra demonstrar que muitos fazem, ó. Tá? O que que a gente faz? A gente pega, arrodeia ela, tá? E puxa. Pronto. Tá? Aqui vai produzir novamente, tá, pessoal? Então, esse é o detalhe na colheita. Nós agora vamos colher essas laranjas aqui. Tá? Que já estão bem amarelas. Se não, vai começar a cair, em breve vai começar a cair, ó. Vamos colher essas laranjas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não. Tá. Nós colhemos essas laranjas aqui, tá, pessoal? Bom, o que que ocorre? Agora, em breve, eu vou pedir, tá, pra Graziella fazer pra nós um preparo, tá, de um doce com essa laranja. Vamos ver o que que ela vai aprontar pra nós, tá? Então, seríamos isso que nós temos pra falar hoje pra vocês, tá? Que sirva de incentivo, tá, para que muitos possam cultivar essa laranja aqui no Brasil, tá? Porque é muito importante pra saúde, tá, pessoal? E pode começar assim com nem isso aqui, ó. Tá? Uma muda de enxerto, novinha, já tá produzindo. Cada vez vai produzir mais e ficar cada vez mais apurada essa laranja. Outro detalhe, tá, pessoal? Ó, outro detalhe. Essa laranja aqui... Ela não é amarga, tá, pessoal? Mas também não é tão doce quanto uma laranja do céu. Mas ela é levemente adocicada. É muito boa mesmo, tá? Então, pode ser... Ah... Digerida de diversas maneiras. Como em sucos, né? Sucos. Ou mesmo comendo, como eu tô comendo aqui, essa laranja aqui. Mas vamos ver o que que vamos... Que a Graziella vai aprontar pra nós. Vamos pedir pra ela fazer um doce com essa laranja aqui, tá, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e, por favor, não esqueça, tá? Não custa nada. É pra receber as notificações dos próximos vídeos. Aperte aí no botãozinho e se inscreva no canal. Tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, tá, pessoal? E aí no botãozinho e se inscreva no canal.